Vamos falar, vamos passar do futebol ao carnaval, outra paixão do brasileiro. Em plena semana de carnaval, em época de carnaval, nós queremos encarar o carnaval sob o ponto de vista da psicologia. Estamos trazendo aqui um dos mais competentes psicanalistas de Porto Alegre, Paulo Alberto Rebelato, porque o carnaval brasileiro é um carnaval diferente de todos os outros países e tem se dado as mais variadas interpretações. Nesta hora de crise brasileira, crise econômica, política, qual a participação, qual a influência, qual a repercussão no carnaval? Ouvi a declaração do doutor Rebelato de que o carnaval brasileiro é uma histeria coletiva. E a partir dessa frase eu gostaria que ele desenvolvesse, embora sucintamente, esta sua ideia, embora ele não seja contra o carnaval. Doutor Rebelato. Lazer, o carnaval é a possibilidade de, durante quatro dias, deglutirmos o nó na garganta que suportamos durante 361 dias do ano. É um escapismo, é uma via de possibilidade, um caminho para liberar as frustrações, sobretudo no status quo nacional, sobretudo nesse momento de tirania político-ideológica, de tirania, mais que tudo, econômica. O carnaval pode ser um sintoma neurótico, pode ser doença e pode ser arte. Mas eu creio que somente 1% do povo brasileiro, uma facção, portanto, elitista, pode fazer do carnaval um instrumento de busca de prazer que seja vivenciado e expressado sob forma de arte. 99% da população brasileira tem no carnaval a possibilidade não de buscar o prazer, mas sim de interromper a dor. E veja bem, Lazer, são coisas muito diferentes. Interromper a dor e buscar o prazer, até porque o ser humano não pode marcar data para ser feliz, para viver uma felicidade. É um vício da humanidade que se marca em datas para sermos felizes. Mas o carnaval é uma felicidade artificial, até porque as pessoas não ficam alegres, as pessoas ficam maníacas. Há muita diferença entre folia e alegria. A folia é um estado exagerado da alegria e tudo que é exagero é suspeito. Portanto, é sintomático, é um sintoma. É um sintoma de quê, Lazer? É um sintoma de uma população que durante os 361 dias do ano se sente espoliada nas suas formas de prazer mais primordiais. Por exemplo, o prazer de comer. O prazer de sentir que as suas necessidades fundamentais de sobrevivência, que o seu instinto de sobrevivência não se sinta ameaçado. Por que que é uma histeria? Te digo mais, é uma histeria de conversão. Assim como um ser humano, quando tem na sua cabeça uma ideia dolorosa e somatiza, isto é, expressa no corpo, veja bem, o corpo fala. Essa dor de cabeça sob forma de uma dor real corporal. Portanto, uma dor de cabeça no seu equivalente inconsciente, Lazer, é uma ideia dolorosa que nos dói na cabeça. Doutor Rebelato, e esta exaltação da sensualidade durante o pernaval? Como é que se explica isso pela psicologia? Bom, a exaltação da sensualidade também é um produto sintomático, Lazer, da repressão sexual. E, ao mesmo tempo, é uma via de escape para a possibilidade de lograr, através da histeria, um prazer primário, que é o prazer do corpo. O que se passa é que o ser humano terá de soldar uma dívida para com a sua demanda de prazer. Então, assim, a explosão da sensualidade é uma forma de termos acesso a um prazer primário, porque os prazeres essenciais não estão supridos. Por exemplo, assim, o prazer de a pessoa se sentir segura, minimamente. No caminhar na rua, em ter reassegurado o seu sustento, não é? Por exemplo. O prazer brasileiro do carnaval, ou seja, tu falaste bem, o carnaval brasileiro é muito especial porque ainda é uma tentativa, Lazer, de formar uma identidade unitária brasileira. A propósito disso, a influência político-ideológica do país no carnaval ou do carnaval do Brasil atualmente? Claro. Me lembrei de algo que diz quando um governo não tem honra, o povo não tem respeito. Esse governo que não tem honra, Lazer, manipula ideológica e politicamente o carnaval, tratando de que uma temida agressão popular, isto é, agressão da massa que está sofrida e espoliada, possa eclodir. Portanto, o carnaval funciona como uma via, não é, de realização domesticada e dócil da agressão... Se o governo decretasse a extinção do carnaval, haveria uma revolução. Sem dúvida. Obrigado. Doutor Rebelato, assunto que nós levaríamos à tarde pelo interesse que tem. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Almoço, psicanalista Paulo Alberto Rebelato. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.